Opa! Salve, salve, né, todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente? E aí, tudo beleza aí com vocês? Espero que sim, né? Então, gente, como vocês podem ver, eu tô aqui no Egito, né, já peguei praticamente os prêmios, né, que faltava eu pegar, porque o chapéu, aquela roupa, né, o gato, essas paradas aí eu ganhei logo quando comecei, né, jogar no Egito aí, que pegava as caixas, né, e veio o gato, veio a roupa que a gente quando abre os baús pega e tal. Então, o objetivo aqui foi eu peguei o papel de parede, a dança e o carro, né, gente? E hoje, né, eu vou pegar aí essa casa pirâmide épica, né, gente? Egípica, não é épica, é egípica, olha o mico, né? Esse mico aí vai pro video show, né, gente? Erro de gravação. Vamos lá, complete a aventura sete vezes para ganhar todos esses prêmios, né, gente? Sai mosquito. Então, é isso aí. Então, vamos lá, né? E hoje eu vou pegar esse prêmio aí, né, e vou também conversar um pouco aí com vocês, né, gente? Já mandaram uma mensagem aqui, né, vamos ver aqui o que ela quer. Oi, eu sei onde tá todas. Vou falar pra ela assim, eu sei dos... Vamos ver onde ela, se ela sabe da chave. Vem aqui. Poxa, uma esquita agora quer... Quer... Deixa eu ver se alguém aqui sabe da chave. Alguém achou a chave, pá. Já... Né, eu já adianto assim, gente. Por quê? Porque aí já fica melhor, né? Aí alguém respondendo, me leva lá, eu já marco, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá pegar. Último vídeo aí, gente. Eu acho que vai ser o último vídeo, né, que eu acho que é isso. Foi o... Né, se eu não lançar o outro, vai ser o último aí que eu lancei, né? Foi falando sobre o emulador, né, gente? Aí teve um rapaz aí que comentou que ficou travando, que ele achou até chato, né, a travação. Apesar que deu travada mesmo, gente. Eu até admito, né, que... Que realmente deu bastante travada mesmo. Aí eu que tava jogando, gente, me incomodei pra caramba aí com as travadas. Aqui não tem baú vermelho. Então, me incomodei demais com as travadas, entendeu, gente? Realmente, é porque o note, gente, eu recebi muitas perguntas lá no meu... Estragan, né, quem não me segue meu Estragan aí, gente, eu tenho um do jogo E tenho também o que eu posto tudo relacionado ao celular, que é o Nirvana Android E tenho, gente, o Digust, né, que é do Avac Life Então, muita gente vai lá, né, no privado lá, na mensagem, manda as perguntas, né Que sente vontade de jogar aí o Avac Life pelo computador, né, e tal Porque não tem um celular muito bacana, né, gente? Eu acho que é assim, gente, pra você ter um emulador no notebook ou num PC de vocês Tem que ser pelo menos um... Um... como é que diz? Um computador bacana, gente Que tem uma placa de vídeo legal pra ter que ele rodar, né, gente? Uma memorinha show de bola, né, gente? Porque se você tiver um computador muito assim, com os drives desatualizados Essas paradas todas, vai ficar um pouco difícil rodar o Blue Station, né, gente? Porque muita gente fala que o Blue Station é um aplicativo leve, gente Eu não acho, né, ele tão leve assim pra certos tipos de PC, não Porque vocês viram aí, ó Eu botei na prática aí no meu note, né, gente? Até que quando eu... Ah, um baú vermelho, tá vendo, gente? Quando eu... Eu coloquei pra gravar a tela do PC, né? É... o que que acontece? Ele dava muita travada, gente Mas ele rodou de boa, assim, sem eu gravar a tela do PC Entendeu? Então ele dava aquelas travadas legal mesmo Né? E... tudo, né, gente? Então o que que acontece? Aí eu até falei Poxa, tá igualzinho um... O meu celular, né? Travando pra caramba, né? Porque aqui, ó, no meu celular Quem não sabe, eu tô usando aí o J5, gente J5 16GB, que muita gente pergunta e tal Né? Quando eu não gravo nesse, gente Às vezes eu mostro no LG L90 e tal E... o que que acontece? Ele tá travando demais Mas por quê? Né? Muita gente fala Ah, o J5 é um celular bom e tal É bom, gente Mas... Sendo que como tem muitas coisas assim, né? Tem alguns games e tal Fotos, essas paradinhas todas O celular acaba travando demais, né, gente? Então tem que você fazer o quê? Fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza do cachê, né? Que é muita coisa armazenada Fechar algumas coisas que fiquem segundo plano Então isso tudo faz o desempenho do jogo Travar, entendeu, gente? Então é por isso E não Blue State, não Depende da memória aí Do... Do PC de vocês, entendeu, gente? A minha irmãzinha, Michelle Ela tem um note Ela não conseguiu instalar O Blue State, né? No note dela, gente Porque Não teve capacidade assim O computador dela De rodar Eu lembro isso uma vez Que ela pediu até um ajuda Um auxílio, né? Então tem que pelo menos Ter um computadorzinho bacana, né? Tem que ter uma plaquinha boa aí Pra rodar Os gráficos ficarem de boa, né, gente? Existem outros tipos de emuladores, né? Eu já testei bastante outros Mas... Também não me saí bem nos outros, não Agora, quando eu Formatar o meu computador Que tá no quarto, gente Que é o... O que tem uma placa de vídeo Pelo menos boazinha, né? Aí eu acho que ele vai rodar de boa Porque eu lembro uma vez Que eu instalei no do quarto, gente Pra testar Eu não lembro qual foi o game Eu acho que foi um game de zumbi Eu lembro que eu Eu instalei e desestalei O Blue State de lá Que eu acho que era na versão 2, eu acho Rodou de boa Rodou suave Não deu travamento de nada Entendeu, gente? Mas só que no note ele trava Quando vai gravar a tela Sem gravar até que ele rodou de boa Consegui até fazer, né? Assim, as missões e tal Rodou suave Mas quando eu, pô Fui gravar A tela, gente Né? Ficou bem sinistro mesmo Então é isso, gente Sobre o último vídeo aí Do Blue State, entendeu? E se você não é inscrito aí, gente No meu canal Se inscreve aí no meu canal aí Pra fortalecer, né? Já que vocês estão acompanhando aí o vídeo, né? E tal, né? Se se interessar aí, né? Tiver o meu conteúdo aí De agrado a cada um de vocês Aí se inscreve aí Compartilha, né? E tamo junto aí, gente Sobre a conta, gente Do sorteio Muita gente tá perguntando, né? Se a ganhadora já Já se... Já deu notícia Já sim, gente Quem foi aí no vídeo De comentário aí Vai ver que ela comentou aí No vídeo e tal, né? Ela fez até um... Um comentário aí No vídeo, né? Ficou feliz, né, gente? Graças a Deus Ela ficou feliz aí Pela conta e tal Né? Eu já peguei aqui todos Agora... Então, o que que acontece, gente? Ela botou desculpa Mas você vai ter que procurar Ok, né? Aqui Então, gente Que que acontece Aí a pessoa Aí ela foi E comentou aí, gente Ela já trocou a senha E tudo Ali um baú Tomara que seja a chave, né, gente? Aí ela comentou direitinho Já trocou a senha e tal Já trocou até Oxe, a chave, ó, gente Caramba Ainda bem que você estava de prova, né, gente? Eu nem sabia onde estava Acertei ela de cara, gente Que bom Vou pegar só aquele baú lá do... Pé do rio, né? E vou tentar abrir essa coisa aqui Que eu gravei lá na minha outra conta do canal Nivana Tag Só que não deu pra abrir a... A... A casa, né, gente? Lá que é a coisa do Egito Vamos ver nesse, né? Que esse também está dando uma travada, né? Deu uma travada no rio Agora deu uma travadinha aqui E vamos lá Vamos abrir o baú Né, gente? Eu expliquei, né, gente? Do negócio do carro Que o carro Quando você ganha, assim, esses carros Essas coisas tem que colocar nas suas casas, gente Tem que ser aquelas casas que tem a garagem, entendeu? Aí você vai lá Clica no lápis, né? No edit E aí vai editar ali, né? Aí você vai... Aí você vai editar E vai colocar seu carro lá Entendeu, gente? Eu vou só abrir aqui os baú rapidinho, gente Pra gente ir lá Deixa eu sair daqui, né? Ela já respondeu aí Vamos aqui Abriu os baú aqui pra pegar o XP Eu tenho um perdido ali Querendo escaravelos, gente Só que eu Eu gosto de ajudar também as pessoas, gente Assim que Começam a jogar Não sabem onde tá os escaravelos Até ajudam, entendeu, gente? Só que Quando eu tô gravando assim pra ajudar Fica um pouco meio extenso o vídeo Entendeu, gente? Aí às vezes até demora Porque às vezes eu vou editar o vídeo Sabe, gente? Aí eu jogo lá no No coisa pra editar E demora um pouco, né? Quanto maior for o vídeo, gente Mais demora pra poder eu editar Entendeu, gente? Aí demora um pouco pra caramba Pra... Caramba, tô zonzinho aqui, gente Tô olhando aqui os baú Clico pra um lado e ele não coisa, ó Ó lá Tá igual no emulador Ó Caramba, cara Aqui, meu filho Onde você vai, hein? Tomou uma cachaça aí, hein? Meu Deus do céu Então, gente É isso que acontece, entendeu, gente? Aí você clica lá no editar E aí, né? Porque teve uma garota aí que perguntou, né? Poxa, quando a gente ganha esses carros Onde a gente coloca Aí às vezes a pessoa vai ali E começa a rir É, sei o que Porque existe gente, cara Que entrou agora no Avac Life E realmente não sabe de nada, gente É uma pessoa noob mesmo Não sabe de nada, assim Então não custa nada você Ajudar, né, gente? Só que tem gente que acha que você já entrou Já tem que saber tudo, né, gente? A pessoa também tem que ter um pouquinho aí De senso, né? Com as pessoas, né, gente? Então, tem uma aí que não sabia nem Os escaravel, gente Ela entrava Pegava as 14 chaves E saia abrindo os baú Tudo aleatório, gente Eu fui Expliquei pra ela lá no Zap Entendeu? No Zap não Acho que foi no Zap do grupo, gente Quem quiser participar aí do Zap aí Tá aí também Eu sempre deixo aí, né? Em alguns vídeos aí tem O Zap E aí eu expliquei a ela lá E expliquei também a ela lá no Facebook Que eu também tenho o Facebook do 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 jogo, né? Que é do canal Né, gente? Aí eu expliquei pra ela Eu falei Poxa, você Você ganha 14 chaves Sendo que essas chaves Que você ganha São 4 pra você abrir aleatório Caso você abra um errado 5 pro escaravel E 5 Pro 5 do escaravel 5 do baú vermelho Olha lá, gente Ganhei aí, ó A pirâmide, né, gente? E aí a gente vai abrir essa pirâmide Vamos tirar uma A pirâmide, né, gente?